Pega a visão, é a realidade dos moleque da favela É o Lemos, Igor J.D. de DGM Diretamente é, restante love fuck Dá um espaço de voz, só quero me expressar Mas eu só vim pra falar Que tem vários que quando é pra criticar Faz até fila pra encostar E quando a vaca tava magra Contei nos dedos quem fechou fechando Não foi fácil a caminhada Mas lá de cima Deus abençoando Tocando em toda a favela A love funk só vem prosperando Tá barulhando as quebra Olha como nós terminou o ano Chave de ouro na seta 2020 nós chega espancando Olha a firma tá fluindo E nós segue cantando e incomodando Olha a firma tá fluindo E nós segue cantando e incomodando Olha a firma tá fluindo E nós segue cantando e incomodando Pega a visão É 2020 é love fuck Vai na vida aquele jeito Pesadão Agora vai Dá um espaço de voz, só quero me expressar Mas eu só vim pra falar Que tem vários que quando é pra criticar Faz até fila pra encostar E quando a vaca tava magra Contei nos dedos quem fechou fechando Não foi fácil a caminhada Mas lá de cima é Deus abençoando Tocando em toda a favela A love funk só vem prosperando Tá barulhando as quebra Olha como nós terminou o ano Chave de ouro na seta 2020 nós chega espancando Olha a firma tá fluindo E nós segue cantando e incomodando Olha a firma tá fluindo E nós segue cantando e incomodando Olha a firma tá fluindo E nós segue cantando e incomodando Pega a visão É a realidade dos moleques da favela É o Lemos Igor J.D. de DGM Que nem tomeite It's God's Lovefuck It's God's Lovefuck It's God's Lovefuck Obrigado.